Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez no ar, através da emissora da Fraternidade, como sempre o slogan diz, é a emissora que toda a família pode ouvir. E nosso propósito é levar o Evangelho de Jesus aos lares que estão, neste momento, sintonizados com a emissora. Fazendo parte do culto, nossa companheira Eni Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes e esse que nos fala, Lidênio Barreto. Nós queremos dar um alô para o nosso ouvinte lá da Zona Oeste, nosso companheiro Rodrigo Couto, que há muito tempo nós não temos contato com ele. E também para os outros integrantes desse programa, nossa companheira Cleia Nonato, Ayrton Dias, o César Brito. Também começamos envolvendo programas, nossa companheira Rosana Nunes e Jussara Lopes. Então, a todos, que em seus corações esteja a paz de Jesus. Nós vamos ler de início a mensagem contida no livro Pão Nosso, que é uma mensagem de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, e que tem relação com o capítulo do Evangelho que nós estamos estudando. E o título da mensagem é O Grande Futuro. E está baseado em palavras de Jesus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso está contido no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36. Então, diz Emmanuel. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de oração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não aliançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança do por vir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno dos problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, justamente no quadro da luta benéfica, é que o discípulo insculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Jesus, divino amigo, aqui estamos mais uma vez, levando a nossa palavra amiga para todos aqueles que estão a nos ouvir. Que nesse momento todos recebam a paz e a tranquilidade tão sonhada, nesse momento tão difícil que a nossa terra está passando. Mas que possamos ter a confiança no Pai Celestial, para que tudo isso realmente seja em benefício do nosso próprio burilamento. Abençoa o Senhor por quem és, leva o nosso coração, o nosso desejo de paz para toda a humanidade, para todos aqueles que estão em aflição, para todos aqueles que não acreditam, Senhor, numa vida futura, numa vida de paz, numa vida de tranquilidade. E assim, Senhor, é que em teu nome, em nome de tudo bem, iniciamos hoje o nosso programa Culto Cristão no Ar. Queridos ouvintes, é uma satisfação estar aqui novamente, participando com vocês, com cada um em seus lares, desse Culto Cristão nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Para aqueles que estão nos acompanhando em casa, com o seu Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, nós estamos estudando o capítulo 2, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje estudaremos especificamente a partir do item 5, que tem como título O Ponto de Vista. Então veremos o que quer dizer Kardec, já que é um texto escrito por ele, esse ponto de vista. Que ponto de vista é esse a que Kardec está se referindo? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então já que nessa primeira frase do texto, fica claro para a gente que o ponto de vista que Kardec está se referindo é vivermos hoje com o foco na vida espiritual. Ou seja, com o foco de que nós não acabamos junto com a matéria do corpo físico. Que a nossa individualidade continua após a morte. Então esse ponto de vista a que ele está se referindo é vivermos hoje com o olhar na vida futura. Só lembrando, João Carlos, que isso ainda é uma ideia de Allan Kardec. Porque antes de Jesus, Sócrates já afirmava que os homens acreditam na imortalidade da alma, mas não vivem como seres imortais. Exato. Muitos povos, inclusive aqueles que não são do nosso tronco judaico-cristão, que é o nosso tronco que veio aqui para o Ocidente, também acreditam na imortalidade da alma e muitos inclusive na reencarnação, como várias culturas orientais muito mais antigas que o próprio cristianismo. Então Kardec traz para a gente que essa ideia da vida futura na verdade ela é inata ao homem. Todos nós temos não só alguma noção de Deus, de que existe um poder superior, mas também da vida futura. Isso faz parte do nosso subconsciente humano. Então nós estamos em um ponto bastante interessante porque nosso ponto de vista na atual vida que vivemos e de muitos que é a questão é realmente só pensam na vida, na conquista do ter. Eles colocam a sua felicidade geralmente nas conquistas do ter e essa conquista é ter uma boa casa, um bom carro, um bom partido para a sua filha se casar, um marido rico, né? E esses pontos de vista quando chegam diante das conquistas espirituais nada vale. Mas para que tudo isso aconteça vai acontecer também o seguinte, as pessoas que assim pensam vão sentir mais tarde um tédio profundo porque não sabem, não parte do seu coração. Elas encontram uma dificuldade muito grande porque gostariam de ser felizes e a conquista deles estão baseados só na parte material. Quando nós costumamos a ver a vida do ponto de vista espiritual, a coisa muda o seu sentido e nós vamos ver no caso até da rainha de França como exemplo que ela pensava que quando chegasse na espiritualidade ela ia ter as pessoas reverenciando a sua alteza e quando acaba quando lá chegaram ela viu que os seus súditos estavam em melhor situação espiritual. Exato. Então continuando a leitura do texto diz assim Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida a vida corpórea se torna simples passagem breve estada num país ingrato. É interessante que ele fala para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual e a gente acha que a vida espiritual começa quando a gente morre mas na verdade ela está acontecendo aqui nesse momento nós estamos encarnados mas podemos estar vivendo a vida espiritual quando damos mais importância às coisas do espírito do que à matéria. E continua As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração devendo seguir-se-lhes num estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra menos atenção presta às preocupações da vida resultando-lhe daí numa calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então nós temos visto nesses momentos atuais a diferença de comportamento de pensamento de reação daquelas pessoas que acreditam na vida futura e daquelas que não acreditam. a gente vê muito mais as pessoas que não têm essa noção clara da vida futura aterrorizadas com o momento atual e quando nós sabemos que é um momento de uma oportunidade que nós estamos tendo de aprendizado. de tradição também. É interessante que muitas pessoas quando a gente fala em vida espiritual confundem achando que vida espiritual é esse nome de religião ou vice-versa quando ela não é. Vida espiritual está na natureza é a vida nossa e ora nós estamos revestidos em um corpo físico ora nós estamos isentos dessa necessidade mas não tem a a religião é uma opção que a criatura faz que poderá ajudar é uma ferramenta para que a gente entenda melhor o mecanismo dessa vida espiritual. Pobre quem não tem esse ponto de vista porque vai sofrer muito só pensa em coisa material e não liga para o espiritual não faz bem a ninguém não pratica caridade não olha para o próximo e com isso ele vai armazenando uma vida de tropeço de dificuldades que no futuro ela vai ver que nada disso vai valer para o seu ponto de vista espiritual não é? É exatamente o que continua dizendo Kardec no texto pelo simples fato de duvidar da vida futura o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre sem nenhuma certeza quanto ao porvir dá tudo ao presente nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual criança que nada mais vê do que seus brinquedos e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar um engano uma decepção uma ambição insatisfeita uma injustiça de que seja vítima o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes é por isso que muita gente comete suicídio porque a vida não está correndo como ele desejava ele não tem essa visão de vida espiritual consequentemente ele acha que acabando com a vida ele quer vai resolver o problema e aí eu lembro o Milton Menezes um psicólogo espírita num de seus livros que ele diz e isso também é repetido por vários outros estudiosos o assunto que a pessoa que comete suicídio às vezes não deseja morrer apenas resolver aquele problema que lhe aflige outra coisa também é questão do aborto as pessoas não valorizam a vida não sabem que terão uma vida futura então acha que exterminando aquele feto ele vai ter o seu problema solucionado quando acaba vai ter o problema agravado e muito mais agravado porque vai ter que reparar um erro e se for uma vida e era para ter oportunidade de evoluir e a gente vai continuar a leitura que diz Kardec colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra vastas proporções assumem tudo que o rodeia o mal que o atinja como o bem que toque aos outros grande importância adquire aos seus olhos aquele que se acha no interior de uma cidade tudo lhe parece grande assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos suba ele porém uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas interessante essa analogia de Kardec quando a gente está dentro do problema tudo parece grande mas quando a gente sobe ou seja se eleva e o nosso ponto de vista passa a ser de cima para baixo aquelas coisas que antes pareciam grandes parecem pequenas agora esse ponto de vista é muito interessante porque realmente demonstra que se nós estivermos no cume da montanha a nossa visualização vai ser bem melhor e nós temos que realmente pensar dessa forma viver a nossa vida de tal maneira para que quando chegar a nossa oportunidade a nossa vez de prestar as nossas contas possamos estar tranquilos daquilo que fizemos na Terra eu poderia também comparar dentro do que Kardec relata que as pessoas que vivem somente para a vida material são os que a gente poderia dizer que só vivem olhando para baixo então o campo visual é muito estreito e quando a gente começa a olhar para a frente para o alto o horizonte se dilata então nós vamos ver coisas que a gente não estava observando anteriormente se subir uma montanha a visão vai ser muito maior ainda muito mais bonita também com certeza vamos lá que dá tempo de ler mais um parágrafo aqui é o que sucede agora ele está se referindo àquela pessoa que sobe na montanha é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura a humanidade tanto quanto as estrelas do firmamento perdem-se na imensidade percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra que proletários e potentados são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão daí segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura então quanto maior a fé na vida futura menor a importância as coisas da terra porque a gente sabe que elas são passageiras e perante a nossa infinitude como espíritos elas não são nada em termos de tempo é isso aí que nós possamos então viver a nossa vida de maneira tal que possamos visualizar esse novo horizonte muitas pessoas estão distraídas e na atual o momento que estamos passando nós estamos vendo isso pessoas preocupadas com seus semelhantes ajudando também o seu próximo e é nesse ponto de vista que nós temos que chegar ajudar o nosso próximo para que ele seja feliz como nós desejamos ser também nós estamos chegando já ao final do nosso programa e queremos lembrar nós vamos ler aqui uma poesia que é de Lidmar Barreto Teixeira que foi uma de nossas irmãs consanguíneas e Lidmar se estivesse aqui entre nós estaria fazendo o aniversário agora no dia 29 daqui a dois dias então em homenagem a ela que realmente não por ser minha irmã mas quem puder ler o livro simples como as Violetas que são poesias dela vai ver que ela era realmente uma pessoa sensível e uma excelente poetisa e o tema da poesia que nós vamos ler é Imortalidade Um fardão nunca vesti para que usá-lo afinal sou desde que nasci poetisa e imortal diga não há quem conteste existe a lei da igualdade mesmo que o filho não preste Deus lhe deu imortalidade morrer é acabar no nada meu raciocínio resiste pois se o nada não é nada logo o nada não existe existir é bom demais agradeço em minha prece somos todos imortais só o corpo desaparece modelo e guia Jesus para toda a humanidade depois do drama da cruz brilha a imortalidade minha mãe desencarnada ficou mais jovem mais bela na trova bem-humorada ela me parece eu me pareço com ela não busque a quem amou debaixo da laje fria Jesus do sepulcro voltou aparecendo a Maria Deus é clemência bondade Jesus o seu porta-voz e a imortalidade herança de todos nós então queridos ouvintes estamos aqui nos minutos finais do nosso culto cristão no lar e gostaríamos de estender essa vibração para todos os lares da nossa cidade do nosso país do nosso planeta toda a nossa humanidade que nesse momento está carecendo dessa fé na vida futura sabemos que muitos irmãos estão retornando à pátria espiritual mas que de outras formas também todos os dias as pessoas retornam à pátria espiritual por tantos outros motivos então não há motivo para a preocupação além daquela dos cuidados que devemos ter e que com a fé no futuro nós sabemos que vamos passar por essa situação mas vibramos por todos aqueles lares as pessoas acometidas da doença que estão em seus tratamentos aos profissionais de saúde de limpeza de transporte de todas as atividades básicas do dia a dia e a nossa Lidmar receba o nosso abraço o nosso desejo de paz e de progresso espiritual e aonde quer que ela esteja ela possa estar vibrando pela sua família consanguínea vibrando por essa humanidade sofredora que ora nós estamos vendo passar porque não tem um ponto de vista espiritual para se basear Deus abençoe a todos é o que desejamos para toda a humanidade e que Lidmar receba o nosso abraço o nosso carinho a nossa saudade e que ela possa onde quer que esteja velar por nós que assim seja e assim Senhor vamos caminhando para o final do nosso programa pedindo a Jesus que nos ampare que nos proteja que estejamos unidos como irmãos os que tem mais condições amparando aos mais necessitados unidos pela prece pelo otimismo que nos faz continuar a servir a ser úteis a fazer o que estiver ao nosso alcance em benefício do nosso próximo abençoa a toda a comunidade que nos ouve a todos os lares ligados por essa rádio que nos mantém como a grande família espiritual que um dia vai ser a família de toda a humanidade Senhor fica conosco ampara-nos hoje e sempre que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau tchau